Vai Gi Tá gravando Gi Todo mundo Bárbara Bárbara Vai pro alto, você pode ser Toda a mim, eu quero te sentir Dei, abraça a mim Dei, abraça a mim Dei, abraça a mim Ok, tá gravando Gi Todo dia a dia, meu Senhor Como nós se muda, só pra te encontrar Quando estou em voa, você está na vontade de voar Na vontade de errar Na vontade de errar Na vontade de voar Na vontade de voar Na vontade de dançar Na vontade de errar Na vontade de voar Na vontade de voar Na vontade de dançar Sobe Toda a mim Eu quero te sentir Um Hiram Estou fazendo Um Hiram Vamos lá, vamos lá. E assim? E assim? Eu vou passar muito a parte da peça Eu não sei Obrigada